É impressionante como as marcas têm pavor de quem tem uma opinião e que pode ser deturpado ou não. Elas se desesperam. Mas mesmo com todo esse processo, toda a fama que você tem, por amigos, por comentários, por amostragem de muita gente, e até fiz essa pergunta outro dia no Twitter, você é um cara muito querido. Sério? Muito. Que bom, porque às vezes não dá essa impressão. Não, mas é assim, você, Caio, Pedrinho... Que bom. É uma coisa muito específica, são caras que conseguem não ter rejeição. Que bom. Porque todo mundo tem uma figura simpática. Se você realmente é um cara do caralho, fora do ar, você é mesmo. Eu te conheço há 15 anos e você não muda porra nenhuma. É verdade, não mudei. Você é o mesmo cara, do mesmo jeito, sempre ajudando os outros, sempre... Você é um cara realmente foda. E você passa isso e as pessoas compram isso. Que bom. E tem essa imagem de você. E eu acho que nesse tempo todo, que eu me lembro de uma polêmica polêmica mesmo, que o pessoal dividiu com você, foi no negócio do Big Brother, do cabelo do rapaz. Do Rodolfo e do... Ele chama João. Cabelo do João. Do João. Eu que não estava assistindo a edição, só me lembro que tinha uma briga no cabelo. Você assistiu esse escondido que eu sei. Não, eu não tenho assistido o Big Brother. É muito jogo à noite já. Quando ele passa, está passando assim. Ele passa na sala, está... Eu assisti o Big Brother até porque... Sabe o que aconteceu? Começou a ter jogo segunda, terça, quarta, quinta e seis. E agora tem Libertadores em cima do BBB. Não tem como. Está difícil. Ainda bem que a Globo pegou de volta e agora a gente vai ter sossego. A gente vai poder ver o Big Brother em paz. Não tem gente, irmão. Boca e Corinthians de um lado, final do Big e do outro é complicado. É difícil, irmão. É difícil. Mas, enfim, ali foi a grande polêmica onde realmente muita gente ficou contra você. Mas isso não afetou a tua imagem nem nada. Você entende que, de alguma maneira ali, você faria de algum outro jeito? Não. Você entende que você errou? Você entende que você está certo, que a interpretação foi errada? Como é que você lê essa história? Eu entendo que é um assunto muito difícil mesmo. E a intenção naquele dia foi deixar claro que era um assunto difícil e um assunto que pessoas de background, de ancestralidade diferente vão ter visões diferentes. Não adianta. E esse é o claro exercício de empatia. E eu acho até que a imparcialidade que tanto falta para nós todos hoje, ela tem raiz da empatia. Porque eu acho que quando você se coloca no lugar do outro e você entende as dores do cara e de onde vem e o que ele está pensando, é aí que você consegue, talvez, mudar de ideia. Mas só quando você se coloca no lugar do cara, você fala, hum, entendi. Putz, isso vai contra o que eu penso. Eu jamais pensaria isso. Mas entendi por que você está pensando desse jeito. E quando você faz isso, você automaticamente consegue ser imparcial. Porque você, talvez, mude a sua opinião ou você passa a entender a dor do cara. Então, eu só queria oferecer ali como uma pessoa que não consegue sentir aquela dor. Não é minha. Jamais conseguiria sentir aquela dor. E quando eu vi o vídeo, tive a mesma reação das pessoas de falar, ah, bobagem. Entendeu? Putz, não aconteceu nada. Mas depois você começa, putz, mas será? Aí você começa a assistir, você vê que a dor do cara é real. Você fala, putz, mas o cara está sentindo o mesmo. Mas eu acho que esse é o ponto. Você acha que era real? É, acho, acho. Porque parece que o cara foi dias depois que ele se tocou o quê? Porque na hora ele não se ofendeu. Não, ele falou na mesma hora. Na hora ele dá risada. Porque na hora a gente pega de surpresa, né? Às vezes você toma uma piada assim, você não gosta. Mas você achou que a intenção foi racista? Não, de jeito nenhum. Eu falei isso no ar. Isso que eu falei no ar. Eu falei, eu sei que não foi. Eu sei que a intenção não é essa. Porque ele zoou o cabelo. É, eu sei. Então, porque para nós é uma zoada de cabelo. Como já zoaram o meu, como vocês vivem usando o seu. Sim, sim. Só que para um negro é diferente. Não para todos, tá? Porque tem uns que também não concordam com o João. Todos eles falam, ah, isso é bobagem. Se fosse eu, eu dava um murro na cara dele. Se fosse eu, eu dava um risado. Eu põe o cabelo rastro. Eu acho bonito para caralho. Mas tem gente que não liga. Mas tem galera que liga. E o João é um desses que ligam. Porque vai na ancestralidade dele. Vai na ideia de que o cabelo do preto é feio. Do cabelo pichain. Então, vai lá atrás e mexe com um negócio muito... De um trauma muito antigo da pessoa. E era só isso que eu estava tentando explicar lá. E eu falei que, no final, você não assistiu. Mas eu falei no final que a minha posição era muito mais difícil hoje. Porque... Não, eu assisti. Esse dia eu assisti. Eu falei, eu sou a pessoa que não acha que foi por mal. Não acha que houve maldade nenhuma. E acha que o Rodolfo é um cara do cacete. Ele é um puta cara legal. Mas eu também entendo a dor do João. Então, é muito... É a pior posição. Porque você é atacado dos dois lados. Foi exatamente o que aconteceu. Então, eu não acho que é mimimi. E eu não acho que foi racismo. E aí, cara, eu não acho... Aí tu apanhou dos dois lados. Puta, aí você apanha muito. Então, eu não acho que foi maldade. Eu não acho que foi mimimi. E eu acho que os dois a gente pode aprender juntos aqui. Não sei, puta. Aí você apanha dos dois lados. Mas tudo bem. Mas eu fiz o certo. Faria de novo. Você fez o certo. Eu fiz o certo. Eu faria de novo. Porque eu acho que eu mostrei... Pra muita gente uma coisa. Tem gente que não aceita. E tudo bem. É uma forma de educar até os dois. Falar assim, ó. Você que está se sentindo vítima. Ele não fez com essa intenção. Não fez. E você que está achando que você não fez nada. Você pode ter feito. De jeito nenhum. E eu achava até que dava... Eu super torci pra que eles resolvessem internamente. Que eles resolvessem entre eles. E acho que eles tinham a capacidade. Mas não deu. Porque como explodiu numa segunda-feira à noite. Véspera de paredão com o Rodolfo emparedado. Aí foi difícil. E aí é uma hora que você tem que entrar pra meio que desfazer. Cortar o fio vermelho e o fio azul. Sabe? Mas talvez ali, às vezes, eles regulamentem sozinhos. E aí é uma hora que você tem que entrar pra meio que desfazer.